Olá galera, tudo bem? Vou transformar essa bolsinha porta-celular em um porta-celular mais atualizado que é da primavera. Vou tirar essa alça que tá brega, vou transformar ela, que tá muito feia a brega, vou colocar uma alça de jeans, ó, essa aqui tá muito brega, eu não quero ela, então eu não vou customizar ela, né? Customizar significa transformar. Eu quero uma jeans, então não jogue fora pedaço de jeans, porque ele é muito útil. E embeleza qualquer artigo. Então eu vou trocar essa alça aqui, ó, olha só, aqui tava brega, vou trocar por esse pedaço de jeans, recortei esse pedaço aqui, ó, que eu guardei, olha aqui, vou transformar uma bolsinha jeans da primavera. Eu vou aproveitar essas flores, este botão que tá aqui. Então, como vocês estão vendo, vou fazer alguma coisa com elas, ó. pela minha Sandra ea. E aí e aí A gente vai ajeitando com a mão, vai ajeitando para um lado e o outro, e você vai fazendo suas peças. Pela transformação. Vai para um lado, vai para outro. Está vendo que está ficando linda? E por último, eu vou colocar a alça jeans. Eu vou mostrar para vocês como ela vai funcionar. Vai ficar depois de customizada. Não precisa muita coisa não. Pouca coisa você faz na transformação da sua peça. É a segunda margarida. Está vendo? Prática e simples de fazer. Não vou gastar nada. Só um pedaço de linha de bordar. Escolha a cor de sua preferência. Agulha um pouco grossa e fazer esses pontos básicos. Um pouquinho de paciência. agulha. Olha só que linda. Então, você escolhe quantas pétalas você quer fazer na sua sacolinha, na sua margarida. Tem várias pétalas. Tem de quatro, tem de cinco, seis, oito. Eu vou treinando. Faço assim porque eu já tenho prática. Eu vou jogar ela aqui, no outro lado, porque ela está fechada. Eu não quero, estou aproveitando. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês ela pronta. Pronta para você desfilar por aí com a sua bolsa nova. Porta celular, um luxo. E a alça eu tirei e substituí por esse pedacinho de jeans como eu já mostrei para vocês. Agora eu vou, não vou costurar ela, vou passar cola quente. Vou mostrar para vocês como vai ficar. Já estou terminando. Olha só. Eu vou colocar aqui a alcinha dela. Eu vou encerrar aqui. Você vê, a minha mão está dentro da bolsa. Eu vou encerrar com pequenos pontos básicos. que não vai dar para perceber. Não vai dar para perceber. Eu coloco aqui por dentro. Agora eu vou mostrar para vocês um pedacinho da alça que vai ser colada aqui dentro com cola quente. Você pode usar cola quente ou você pode fazer uma pequena costura. Uma costura básica também com ela. Você pode fazer também. Vou mostrar para vocês, no caso que você não tiver a cola quente. Vou mostrar para vocês isso. Você pega um pedacinho do jeans e coloca aqui dentro. Coloca aqui dentro. Coloca aqui dentro. E dá pequenos pontos que eu vou fazer para vocês. Que às vezes as pessoas não tem cola quente. Dá pequenos pontos básicos. Com a mesma linha que você bordou. ponto de margarita ponto meio maluquinho básico e você fez a transformação na sua sacola, porta celular está pronta para desfilar prender aqui do lado pronto meninas está chegando o final espero que vocês tenham gostado da customização da bolsinha porta celular, transformação olha aqui vou mostrar para vocês olha aqui, que coisa linda eu vou colocar o celular aqui dentro olha aqui que lindo, espero que vocês tenham gostado um beijo até o próximo vídeo